Pelo contrário, a estreia sempre é importante, a estreia sempre é motivante, principalmente estrear com uma equipe de forte como é o São Paulo. O Cruzeiro começa assustando o adversário, Dudu perde um gol feito aos 30 segundos. O time marca forte e mostra entrosamento nessa jogada ensaiada de Martinez e Jardel. Dudu tem a chance de ampliar o placar, mas desperdiça outra oportunidade. Dessa vez, Dudu acerta o alvo e faz 2 a 0. Gabriel, de fora da área, consegue diminuir. O placar final poderia ser outro. E o juiz termina o jogo antes da cobrança de Rogério Sene. Um juiz que um jogo desse com tantas paralisações dá só dois minutos, é complicado, né? Fica difícil. Emerson Leão estreia com vitória e o Cruzeiro assume a vice-liderança do campeonato. Além disso, o time quebra a invencibilidade da única equipe que ainda estava invicta no brasileiro. A alegria é muito boa, eu acho que foi uma estreia que nós esperávamos, queríamos e desejávamos. E deu certo.